Com mais um gosto ou mais um pouco o que se tem pra dar Tem pra dar a cara, a coragem vem Cegar a dor pra dar a voz pro que vier E se vier de vez de onde é que vem Na sorte do começo perto do meu fim Me deixa amanhecer O tempo é a verdade que eu não sei Saudade do futuro que inventei Com mais um gosto ou mais um pouco o que se tem pra dar Tem pra dar a cara, a coragem vem Cegar a dor pra dar a voz pro que vier E se vier de vez de onde é que vem Na sorte do começo perto do meu fim Me deixa amanhecer O tempo é a verdade que eu não sei Saudade do futuro que inventei Saudade é a verdade Saudade é a verdade Saudade da verdade Saudade de verdade Saudade, saudade é a verdade, saudade é o silêncio. Boa tarde, meu povo, olha aí, todo mundo aqui, marcamos encontro, que delícia, Recife manda beijo, beijo para Recife, Mafise, saudade, viu? Bete, minha linda, já está aqui, Jonas, Re Gouveia, Retanho e Curi, né, Renata? Direto da terrinha, veja só, Júlio conseguiu chegar hoje, hein, Júlio? Fala para o Adrian que vai ter da porta só por causa disso. E aí, meu povo, todo mundo bem? Deixa eu ver quem que está aqui no YouTube, que eu não estou conseguindo ver, mas está aqui, Cadu, Newton Haddad está aqui, Celcinho, Elianinha, Olha o meu oricuri todinho, veja só, sabe? Entrou, estou esperando para ir, que estava pelo meio da rua, caminhando, passeando. O que é que a pessoa vai passear no meio de um negócio? Todo mundo fazendo distanciamento social. Maria Rocha, beijo, minha linda, Karina Spinelli, saudade, cantora maravilhosa, Santista, pernambucana, um beijo, minha linda, tudo de bom, viu? Bete, 31 anos de saudade do rei do Bahia, é verdade, hoje, né? Verdade. E eu conheci, Lúlio Gonzaga, eu muito menina, claro, mas conheci, e é um grande orgulho que carrega comigo, viu? Carla Ruaro, meu amor, Vem assim, bora para cá, para a gente tocar. Carla gravou comigo, Carla é uma pianista incrível, maravilhosa. Gravou comigo a faixa Vento, eu, a Carla, a Thaís Reganelli, Sandra Martins, Bruno Fagote, príncipe da minha vida, Tessia Marques, nossa, que saudade, Tessia, quanto tempo! Gente, que delícia, que domingo bom, hein? Vamos simbora tocar, eu digo, quem quiser, é claro, pode ir pedindo, eu separei mais ou menos aqui um set list, porque, na verdade, as nossas lives são vocês que escolhem, né? Que decidem tudo, saudade de tudo. E pior que agora a gente não pode nem dizer, saudade, venham, então eu vou, que ninguém tá indo mesmo pra lugar nenhum, né? A gente tem que lidar com a saudade do jeito que dá, do jeito que pode. Simbora, meu povo, vou tocar o quê? Já esqueci tudo. Aqui tá melhor. Olha aí, Bete tá pedindo o venho. Vamos logo de venho, né, Bete? Simbora. Venho. Só preciso me lembrar. Vem Me faz feliz Como ninguém Me encontra e diz Que você tem Que sempre quis E o que não vem E o que não vem E o que não vem Não está atrás Que a falta grita alto demais E a cama aflita se desfaz Vem Vem Me conta o que eu não Pude ver Em qual parte de você Saudade amanheceu A três Vem de vez Vem de vez O amor se atreve Sem pensar Quem cansa Nunca vai Saber Onde o amor Vai dar E o que não vem Que o que não vem Não está atrás Que a falta grita alto demais E a cama aflita se desfaz Vem Me conta o que eu não Pude ver Em qual parte de você Saudade amanheceu A três Vem de vez Vem de vez O amor se atreve Sem pensar Quem cansa Nunca vai saber Onde o amor Vai dar Vem de vez Vem Vem Me faz feliz Como ninguém Se embora Essa música está sendo Uma das mais pedidas Das lives De repente Rogéria Um beijo Cacau Hoje eu estou com uma Plateia reduzida Aqui em casa Eu estou com a Suzana E com a Carol Lost Estão aqui Se divertindo Enquanto eu trabalho Veja só Veja só que delícia Paulinho Avelino Um grande beijo Cláudio Jaborandi Um beijo Meu lindo Tudo de bom O Julio está ali Pedindo minha pequena Eita menina Cadu pedindo minha mãe Tem alguém pedindo Olha eu estou Estou percebendo Que tem muita música Que eu boto minha Vixe Maria Que negócio O Carl Ferraz Está pedindo provocar Então Nossa Provocar Eu nunca mais toquei Outro dia Eu inventei tocar E errei Acho Não, não errei não O celular caiu Lembrei agora Fiz essa música Para a Jordana Ela entrou na live Jordana quando Entrou na live Minha gente Suzana tem que participar Hoje Eu também acho Mas a bichinha Ela não Diz que hoje Não aparece não Você acha Que ela ali Se divertiu Vai querer Sou seu fã Afiliado Afiliado Da minha mãe Paulinho Avelino É mesmo Um grande beijo Avelino Até meu primo Veja só Cacau Cacau está pedindo Zé Cacau Eu vou Tocar Zé Na próxima live Tá Porque Não estudei Essa música E realmente Como faz tanto tempo Eu mudei Um pedacinho Dela Para que eu fui mudar Esqueci Foi a música inteira Tayhane Tayhane Anjo Chegou Olha só Que honra Aí Tayhane Vamos cantar então O Sambinha Cadê Tia Márcia Eu não vi ainda E olha que Tia Márcia É convocada Dar live Né Tia Márcia Aqui Oi meu amor Vamos pela janela Então E depois a gente Toca o Sambinha Tayhane Aí é bom que ela canta Juntos Pela janela Deixa eu só me lembrar Como é que é É É Tô apaixonada Por essa música E tô esquecendo É muito boa disso Veio de longe A algum lugar Era Sem ver A viajar Foi me olhando Alguma força A danar Feita a faceira Derramar Eu senti O seu chegar Minha saudade Antece o ar Feito o meu destino Fosse esperar Pela janela E eu penso nela Eu suspiro Me vejo De vez em quando Peço um bordado Desandar Queimo meu jantar Deito no sofá Troco de lugar Rezo pra achar Força pra aguentar Tento no chorar Vejo que não tá E trevo E trevo Na noite A noite a ela Espero Pela janela Pela janela Eu penso nela Eu suspiro Vou suspiro E me vejo Desenquanto Passo um bordado Desandar Queimo meu jantar Deito no sofá Troco de lugar Rezo pra achar Força pra aguentar Tento no chorar Vejo que não tá E trevo Na noite a ela Espero Tem que gravar essa música Com a sanfona Chorando Eu quero ver Quem é que não se emociona Não é ali Toca minha mãe Núria Hoje fazem quatro anos Que minha mãe se foi É verdade Eu sei que dor é essa Minha amiga Infelizmente sabemos Vou tocar então Especialmente pra sua mãe Viu? De todo começo O sonho Do olhar De acordar Com o dia Da sina Que escreve tudo O destino Que se anuncia Coragem no peito Do jeito que for A luta O pé na estrada Da força Que move o mundo A vida A vida lhe fez sagrada Minha luz Minha luz Minha mão Eu colo Meu chão A fé se constrói Traz suas mãos Minha luz Minha luz Minha mão Renunça e perdão Afeto o maior Amplidão Em tudo dizer Um dia Minha luz É um amor Um tanto de amor Assim Da força Que move o mundo A vida lhe fez Pra mim Beijo ali Imagina, minha linda Já começou me emocionando Aqui, tá todo mundo dizendo Vamos embora pro YouTube, gente Descobri, agora é real Que o YouTube, a gente pode ficar mais de uma hora No domingo passado eu fiquei Uma hora e meia E aí eu não vou dizer se hoje vou ficar uma hora e meia ou duas Mas quem tiver no YouTube Vai acompanhar um pouquinho mais da live Aliás, acho que o meu Instagram Travou aqui Vê se tá funcionando aí Alguém diz oi Aqui no Instagram pra eu ver se tá Tá pedindo pra quê? Pra quê? Você ficou na live da Naná Ah, gente, é verdade Naná Carabaxian, minha amiga Parceira maravilhosa Ela tem live todas Todo sábado E todo domingo Que horas que é a live da Naná? Que pra mim é meia noite Pra vocês Dezenove horas E é maravilhoso, viu? Vocês têm que ver Hoje, tá? Quem tiver aí De boas nesse domingo Quem quiser acompanhar Sete horas da noite pra vocês Naná Carabaxian Simbora Vou tocar E essa música é minha e dela Na verdade Minha, dela e do Luiz Kiari Eita que vocês hoje estão pedindo uma música triste, viu? Vixe, Marisa Tia Coca tá na live Ainda bem que eu não tô de preto Tia Coca Um beijo, minha tia Que saudade Ó, vocês duas aí Vocês podem cantar e fazer coro Aquela parte do amor Como é que é? E sobra só o amor Vocês abrem só no amor, tá? Vou tocar palma pra estrair Pode tocar tudo Simbora O meu Instagram tá travado mesmo Na verdade, o Instagram tá travado Você não tá vendo os comentários Ah, ok Mas tá rolando Ah, tá rolando Se vocês quiserem falar com a mulher Eu vou pro YouTube É, gente Infelizmente aqui o Instagram deu ruim Quem quiser falar comigo Tem que estar no YouTube Porque eu não consigo Ficou parado Nunca mais andou Vamos embora Não vê Que a entrada é a saída De tudo que não te falta Não há nada que te sirva Dizer que o amor não é por ser tanto Melhor é fugir enquanto Se pode medir a mão Não crer e preferir saudade Poder da vida a metade E por inteiro me perder E sobra só o amor Que eu preparei pra dar De nada adiantou Ter outra em meu lugar Que ouvia tudo o que eu ouvi dizer Se não me sente pra quê Falar pra quê Não crer e preferir saudade Me perder da vida a metade Por inteiro me perder Por inteiro me perder E sobra só o amor Que eu preparei Que eu preparei pra dar E sobra só o amor Que eu preparei pra dar E sobra só o amor Amém. 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 Aliás, essa música, o próximo vídeo que eu vou lançar, gente, é porque nessa mudança, ela é loucura. Eu estava fazendo live para vocês cada dia em um apartamento. Então, mesmo agora que eu cheguei na minha casa, ainda tem tudo para arrumar. Domingo que vem vocês vão ver outra parede aqui atrás, né? E eu vou gravar essa música com a minha prima Wilza, que canta lindamente. Vocês vão se apaixonar por ela, eu tenho certeza. E preciso fazer isso o quanto antes, né? Para poder mandar para ela, para ver se eu lanço ainda essa semana para vocês. Márcia Cortes, um beijo, minha linda. Que bom que você está aí. Estão pedindo quando assim, aí você assim e bota. Toca guia. É porque quando essa música, antes dessa música entrar na novela, vazou um e-mail meu. E no e-mail estava escrito guia. Porque era só uma guia para gravação, só por isso. Então, toda guia chama guia. E como vazou esse e-mail, as pessoas diziam, achavam o nome quando assim, muito estranho, certamente. E diziam que o nome da música era guia. E eu fiquei um tempão tendo que explicar que o nome da música era quando assim. E aí, pô, do sertão, claro, já sabe que quando assim é muito nossas conversas, né? Sem dúvida nenhuma. Agora, está estranho, eu não consegui ver comentário de ninguém. Vou tocar, então, quando assim para vocês. Já sabia, não era só assim. Naya Saraiva está aqui também. Beijo, minha prima. Elizabeth Pereira. Samba da metade. Então, eu vou tocar o samba da metade. Não sei se está aí ainda, que eu não consigo ver também, todo mundo que está. E depois do samba da metade, quando assim. Tá bom? Simbora. Tá ficando uma sombra danada aqui, né? É que é bem na hora do escurecer. Ainda não escureceu, mas já vai. Sabia da história toda, ele me contava assim, história toda do avesso. E parecia o contrário do acontecido. E parecido foi quem disse que tinha assumido. Aquele filho deu conversa que tinha bebido. Não se lembrava, mas esquece que eu achei o chão. Telefone amassado com o endereço. Com o seu nome, tudo escrito no papel de pão. Tá mentindo, é. Tá mentindo, ai. Tá mentindo e tanto amor foi perdido no leve trás. Tá mentindo, é. Tá mentindo, ai. Eu já não consigo viver contigo e com tantas mais. Sabia da história toda, ele me contava assim, história toda do avesso. E parecia o contrário do acontecido. E parecido foi quem disse que tinha assumido. Aquele filho deu conversa que tinha bebido. Não se lembrava, mas esquece que eu achei o chão. Telefone amassado com o endereço. Com o seu nome, tudo escrito no papel de pão. Tá mentindo, ei. Tá mentindo, ai. Tá mentindo e tanto amor foi perdido no leve trás. Cadê o coro? Tá mentindo, ei. Tá mentindo, ai. Eu já não consigo viver contigo e com tantas mais. De novo. Tá mentindo, ei. Tá mentindo, ei. Tá mentindo, ei. Tá mentindo, ai. Tá mentindo e tanto amor foi perdido no leve trás. Tá mentindo, ei. Tá mentindo, ei. Eu já não consigo viver contigo e com tantas mais. Olha aí que coro lindo. Simbora, minha gente. Sofia entrou, a Sofia ficaria com inveja. Tá mentindo, é? Sofia, jura? Ô, Sofia, hoje eu comi um abaguete. O café da manhã da gente aqui é estranho. Estranho porque eu nunca tinha comido isso. Me acostumei. É um tomate que chama coração de boi. Ele é enorme e ele é um vermelho mais escuro, assim. E é super saboroso. Então a gente põe abaguete com um pouquinho de manteiga. E esse tomate, uma fatiazinha fina de mussarela de búfala. Minha gente. Faça uma coisa dessa pra você ver no café da manhã. Isso tudo com café com leite, veja só. Mas café com leite, pra mim, combina com tudo. Até com arroz. Com arroz, café com leite. O povo achava até que era uma gíria. Eu chegava no restaurante e pedia o jantar e pedia um café com leite. Uma pessoa jogando e disse, mas café com leite significa alguma outra coisa? Eu falei, não, não, é. É bem café com leite mesmo. Era o que? Uma sobremesa? Não era nada. Não, meu porra. É que a gente tá aí, a gente inventa as coisas e se apega. A Thay falou, você disse que tava comendo papas de manhã. Mas hoje é domingo, Thayane. Domingo, eu como baguete. Gente, eu não sabia disso. Outro dia, a Manuela falou, mas você come pão? Todo dia. Eu falei, todo dia. Eu não pensava que não era pra comer todo dia. Aí eu dei uma adaptada, né? Tá parecendo bem mais feliz hoje. Deixa eu ver aqui. Tiago Silva. É verdade. Perfeito quando a gente é mais feliz a cada novo dia. É o cansaço, meu querido. Você não tá entendendo, não? Essa casa aqui, é porque eu não posso demonstrar agora. É assim, tem umas oito malas espalhadas. Inclusive, Suzana e Carol estão em cima de pilastras. Pilastras espalhadas. Eu não tô entendendo a situação. Destina. Elisabeth. Agora sou eu, Bete, aqui. Destina. Rapaz, Destina, que é de Oricuri, né? Ah, foi-se embora? Eita, minha gente, que Destina eu não toco desde o ano passado, quase. Foi ano passado, né? Porque esse ano aí eu não tô entendendo que ano é esse. Eu não sei vocês, né? Eu tô perdendo meu buraco negro. Não tô nem entendo. Não sei nem que mês, nem que ano. Então, se por acaso eu errar a Destina, você deu um desconto aí. Tá mesmo. Tá menos sovada. Eu nunca entendi direito o que é sovada. É um negócio o quê? Isso é o povo do Oricuri que inventou. Isso foi ali que inventou. Isso foi ali. Porque eu não conhecia essa palavra. Quer dizer, sovada que eu saiba é só pão mesmo, né? Renata, Suzana faz o coro daí. Quando assim. É verdade, Cacau. Tenho que tocar quando assim. Vou tocar Destina, que é de Oricuri. E vamos tocar quando assim. Agora é sério. Minha gente, me lembra aí de tocar quando assim, viu? Olha que coisa, viu? Pra cidade, pra Oricuri. Desde o mês passado, que já é agosto. É, não é? Simbora. Pão Batida. Assim, sovada. Essa música eu fiz com Jana Figarela. A Jana quer ir pra Oricuri só cantar essa música. Ela disse que vai conquistar os Oricurienses. Veja só. Tem dia que nem vem. Aí, ó. Essa música tem tudo a ver com esse momento. Veja só. Tem dia que nem vem. Tem evento que nem tem. Vontade de derrubar. enderam o que a gente vai ter. Tem tempo tem. Tem tempo tem. Tem tempo tem. Tem tempo tem. Das coisas que trago aqui Pedaço de origui História de meu lugar Porque precisei partir Poesia que me fez ir Vontade era de voltar A vida que se destina Ninguém vê Acima que segue o trem Das coisas que trago aqui Pedaço de origui História de meu lugar Porque precisei partir Poesia que me fez ir Vontade era de voltar Porque precisei partir Poesia que me fez ir Vontade era de voltar Olha aí Renata que tá em Oricurinho, hora dessa Quer trocar, Renata? Não, né? Tá linda aí Tô achando até que aí tá frio Aqui tá um calor, a armaria Linda demais Agora eu vou tocar Agora eu vou tocar quando assim Viu? Guia Vamos tocar guia Ele tá explicando o que é sovado Diz você também Diz o sertanejo Mais antigo Que é a calça dívida Qualquer peça de roupa É desbotada de cor Armaria Sovada Desbotado E eu tô mesmo desbotada Por isso que eu tô deixando Essa penumbra Esse negócio escuro Que é pra vocês não perceberem Hoje eu fui falar com alguém De vídeo E vim com a cara no sol A pessoa falou Tu tá bronzeada? Eu falei Não, eu tô mesmo É da cor verde Andressa Some Um beijo, minha linda Michele pedindo recomeço Só pra me quebrar as pernas Né, Michele? Vou ter que me... Recomeço eu toco em três tons Aí se eu misturar Eu digo assim Misturo tudo Vou tocar quando assim E volto com recomeço O bom é que eu não segui nada No set Tá escrito ali Não serviu de nada Canta aí comigo Ai meu couro Canta comigo Essa aqui Se o couro não souber Gente Pelo amor de Deus Até o povo em casa Que tá assistindo Sabe Certo? Simbora Mistura tudo Quando eu era Espera Nada era Nem choria Nem fazia Só senti Que há calma Não acalma Quando só A solida Quando eu era Estrela Era inteira Na mentira Que eu dizia Ser o que não era Convencia Dentro da Minha ilusão Quando eu fui nada Falta Falta Nada Tudo Pronto Pra Escrever Tem aqui Você depois Faz o refrão Eu Não Sabia Buscar Foi Quando Apareceu O que Eu quis Inventar Pra Preencher O meu Mundo Particular No peito Que era Seu O seu Mundo Não Há Mais Nada Que não Eu Já Sei dizer Que o amor Pode Acordar Tem que fazer aqui Eu Não Sabia Buscar Foi E quando Apareceu O que Eu Quis Inventar Pra Preencher O meu Mundo Particular No peito Que era Seu O seu Mundo Não Há Mais Nada Que não Eu Já Sei Dizer Que o Amor Pode Acordar Amor 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 Estou aqui Balançando os bracinhos Com as luzinhas Está mais bonito Do que a live Mas se eu for virar Vou derrubar tudo Então não tem nem como mostrar Agora não derruba mais Agora dá profissional Aconteceu todo um investimento Uma empresa Que está me patrocinando Está tudo funcionando aqui Andressa São meninas Vocês estão morando na França Tamo meu amor A gente está morando em Paris Na verdade A gente acabou de mudar Essa semana para Montreuil Que parece um bairro de Paris Mas na verdade é uma cidade Paris é só aquela bolinha ali E aí tem um monte de cidadezinha Na lateral E eu estou do ladinho Que aqui é um bairro mais Dos músicos Bairro É uma cidade Eu ainda não me acostumei Aqui dá pra ir a pé Pra Paris De tão perto Mas quem pediu a música de Yuri Porque tem umas músicas aqui na fila Ninguém, né? Yuri está aí, meu sócio? Nossa, três pessoas já É verdade? Eu sou a mãe de Yuri Poxa vida Se a mãe de Yuri Pediu a música de Yuri Daiane, Isabel e quem? Eu Olha, sou a mãe de Carol também Pronto E cadê Yuri? Está aí, Isabel? É, foi Eita, meu gente Como é que é mesmo? Eu fiz essa música Renata também Está todo mundo pedindo Renata Eu compus essa música Yuri ainda estava na barriga Da mãe dele A gente não sabia nem Se era menino ou menina E eu acordei um domingo assim Inspirado Na verdade eu só entendi Que era pra Yuri depois Eu estava achando Que era uma musquinha de amor Fiquei só olhando pro violão Sentindo Deixando a música chegar Depois que eu comecei a tocar Foi que eu entendi Que era pra ele Olha só Alô, que é bicicleta? Eu não sei não, Celsinho Tu sabe que eu já esqueci a letra Voe Oi Viagem de carro de boi Vem Vem Capa e coroa de rei Vou Fazer um enfeite de flor Vão Chamar o seu nome cristão Veio Deite ao teu sonho Em mim Deus O seu amor Vem conhecer Vou lhe mostrar E ainda Tem terra, pé, baixo do mar Metal, café, sol e luar Tem lar, tem pé, estrada pra chegar Oi Ele agora tá com três aninhos, é a coisa mais linda do mundo Já tá até falando francês Olha só, bisu, bisu, manamur Eu adoro essa música Jonas, no toca saia Então, saia tem a mesma questão Eu, às vezes, trocava a afinação do violão Pra fazer uns acordes mais doidos mesmo, né? E saia é uma dessas que eu fiz isso Então eu tenho que estudar antes de tocar Nunca mais eu toquei E não dá pra fazer assim Porque senão eu vou ter que desafinar tudo pra afinar de novo Pronto, aí a live já se acaba Mais ou menos isso Eu vou fazer isso Vou deixar o violão afinado de um jeito Ah, era isso que eu fazia, gente Mas é porque, na verdade, esse violão ali, ó Vixi, tava no case Eu tirei lá de cima do negócio só hoje Nem afinar dele tá Quanto mais vem outra afinação Tocar você é uma música das antigas, né? Desde que eu era pequena Eu lembrei por mim, mentira Tocar você eu me lembrei um dia desse Como é que era? Vocês estão pedindo um monte de coisa difícil Vocês estão querendo o quê? Olha, tem uma música que vocês não conhecem ainda Que se chama A Falta de Medo Até desafinei pra falar o nome da música Foi, é verdade A Falta de Medo Vê se vocês gostam dessa música O Fiany que adora essa música, hein, Carol? Eu quero até gravar com ele Não sei se você lembra Lembra? Então vamos Me resta lembrar também Eu não sei se o Nando tá aí Se o Nando tiver Queria que ele ouvisse essa música Porque Tô pensando em fazer mais um pedaço Dani Menezes que tá aqui, é isso? Chegou? Rapaz! Cadê nossa composição que não sai, Dani? Temos que fazer Dani é um grande cantor, maravilhoso Tá morando em Lisboa agora Quem não conhece, procure saber Pronto, Celcinho Depois dessa eu toco essa aí, tá? Mas a chance de errar vai ser igual Pra um e pra outro Olha aí, ó Tiago Silva se animou Se tocar, tocar você Vai fazer um vídeo Vai ter que tocar Olha a falta de medo Tem um tanto de poder ter Quem já sabe o risco O quê? Aposta? Vamos de novo Tem um tanto de poder ter Quem já sabe o risco Aposta Sem perigo de conhecer Nem saber da sua paz Não me dê conselho Nem sei o que eu Não quero espelho Eu falho Sim Eu não preciso ver Faz A minha paz brigar Enquanto você pensa em me deixar Eu deixo de pensar no fim Eu recomeço Começa em mim A falta Do medo Tem um tanto de poder ter Quem já sabe o risco Aposta Sem perigo de conhecer Nem saber da sua paz Não me dê conselho Não me dê conselho Que eu não quero espelho Eu falho Sim Eu não preciso ver Faz A minha paz brigar Enquanto você pensa em me deixar Eu deixo de pensar no fim Eu recomeço Começa em mim Não me dê conselho Que eu não quero espelho Eu falho Sim Não me dê conselho Eu vou tentar tocar Tocar você Nenhum tom eu lembro Como é o início Essa vida corrida Que o tempo inteiro me toma Gente Mas quem conhece essa música É o que? A gente estudava no Dom Helder? Essa vida corrida Que o tempo inteiro me toma Essa outra cidade Que você vive Esse trânsito lento Que mesmo assim Me atropela Essa louca vontade Talvez eu grite Olha, eu não lembro Porque eu acho que não era nesse tom Gente, eu não lembro mesmo Essa eu vou deixar pro próximo domingo Porque era Esse mar que me olha Que me ganha e me perde Se esconde na onda branca Logo que eu fui morar no Rio de Janeiro Eu morava de frente pro mar Ali em Copacabana Só que eu não conseguia dormir de noite Com as ondas quebrando, gente Que a gente quer do sertão Isso não é algo agradável Eu sonhava toda noite O mar levando minha família todinha Eu só conseguia salvar o painho E o resto ia se embora E aí eu comecei a trocar o dia pela noite Achando que o sol me dava alguma garantia Eu não sei se vocês são assim Eu tenho essa coisa Se tiver uma coisa acesa O medo é a metade Se tiver que ter medo, né? Agora se tiver tudo escuro Muito de noite Pessoa sozinha Tu é doido, meu amigo O povo não imagina Júlia Marini Beijo, minha linda Júlia é cantora também, minha gente É uma lindeza só A gente tocou No Réveillon, no Teatro do Solé A Júlia cantou lá comigo E foi tão lindo, né, Júlia? Acho que foi um dos últimos shows que eu fiz Meu Deus do céu E tu deve ter sido também Porque... Que loucura, hein? Que loucura isso tudo Laís Araújo Pronto Pois vamos Laís está pedindo também Recomeço Muito um beijo, minha linda Saudade de você Estou lhe esperando aqui, viu? Aliás Para a gente comer um cor assim Junto Eu acho que é em Fá Recomeço Como é que é mesmo, Elisio? Sei Só me lembrar aqui o tom Para não ficar parando no meio Nada foi Silene voltou Sei Que todo Recomeço Dói Apagar as luzes Só pra ver Solidão É na antiga Charisse Pronto, menina Agora vamos embora Teresinha Beijo, minha linda Sei Que nada Foi em vão Solução Sei Que todo Recomeço Dói Dói Há mais vagas Nem razão De chegar Partir De onde eu quero me lembrar De onde eu quero me lembrar Desse lugar Já não é mais De onde eu quero me lembrar De onde eu quero me lembrar Desse lugar Que já não é mais meu Eita menina Aquela empresa que está me patrocinando Vai mandar um telepronte Para botar aqui do lado Tudo que vocês pedirem Já vai estar na ponta da língua Quem não sabe Erra ao vivo Quem sabe Olha a gracinha que eu ouvi aqui Quem não sabe Erra ao vivo É isso aí Aí Michele Para você Meu amor Especialmente Viu João Ah, pelo amor de Deus Nem me lembro Ano que vem Vou morar aí Com Mariana Amor da minha vida Andressa está falando Vamos ter que marcar De tocar Quando assim Tomar um café com leite Com certeza Meu amor Eu sei até onde é que tem O melhor café com leite Desses cantos Olha aí Faltou Suzana Fazendo segunda voz É Suzana Suzana A bichinha Ela está manca Suzana está exausta Minha gente Você não tem noção Do tanto de quadro De peso De caixa E de coisa Que a gente está carregando Aqui nessa loucura Te amo Minha prima Linda Saudade de você Viu Michele Doutor Bruno Saraiva Um beijo Meu lindo Eita que essa live Está chegando no fim Minha gente Hoje eu nem percebi Ah não No Youtube Eu vou ficar um pouquinho mais Quem estiver no Instagram Corre para o meu canal Do Youtube Meu canal Que é Núria Malena Acho que o Youtube Deve ser fácil Porque a minha gente Não tem outra Núria Malena Acho que a manhã Já estava pensando nisso Falou Deixa eu encurtar aqui Resolver as coisas Ainda botou Malena Malena com dois L's Que é para ser mais difícil De receber o direito autoral A cara da mãe Só vai se tiver um baião de dois Rapaz Vai ter Baião de dois Tem A dificuldade aqui É cuscuz Porque nem tenho flocão Nem tenho nada De fazer cuscuz E nem vende cuscuzeira E aí como é que eu vou trazer Uma cuscuzeira Dentro da mala E também eu tentei Trazer tapioca dessa vez E a mulher lá no Brasil Me deixou Pegou minha tapioca Fiquei um pouco chateada Não vou mentir Mas também aqui Já tem um pouco de tapioca Não vou mais sofrer por isso Mais cuscuz Minha gente Pelo amor de Deus Quando eu chegar no Brasil Quem eu for visitando Vá só preparando cuscuz Que eu vou sair de casa em casa Isabel Mirmá Beijo grande para a família Saraiva Que aliás Que família grande a nossa Tu é doido menino O povo que gosta de fazer menino E ser feliz Vou levar cuscuz quando for Duvido Dani Mas assim eu duvido Se tu trouxer Eu não sei não rapaz O que é que eu te dou de presente Estou trocando cuscuz Por qualquer coisa Furo a panela com prego Mas não tem o flocão aqui Não é só a panela Essa que é a questão Sem hora eu também não me lembro mais Eu vou tocar sabe qual Minha pequena Estou esperando viu Dani Estou esperando mesmo Cuscuz a vida Eu vou tocar a minha pequena Nunca mais eu toquei Vocês não pedem Mas eu mesmo peço Porque eu adoro essa música Ainda dói meu peito Como se ardece em brasa Que se sopra a minha pequena Em canela Em canela com o feito Porque dentro da gente Se mora um mundo A vida é curta demais Pra ser pequena Ainda dói meu peito Ainda dói meu peito Entre as conversa de graça E na discórdia a ira O que anteceder a minha pequena O que anteceder a desgraça É o tiro da mentira O que anteceder a minha pequena A vida é curta demais O que anteceder a desgraça Pra ser pequena O tempo é boa, é a grau da minha vida Olha aí Teve um comentário aqui que cobriu o meu violão É por isso que eu errei o baixo Porque às vezes quando eu olho pra cá Eu tô me guiando por aqui Eu já aprendi até a ver o contrário, minha gente Por culpa de vocês Aí me cobriram Sei nem o que foi que disser Deixa eu ver se valeu a pena É o tiro da mentira, não é não? Ah, Maria Vem que tô cantando, dançando Com o bracinho levantado aqui Que é meu, Renata Poxa, espero que tenha, rapaz Que assim a gente vai contagiar as pessoas Fazendo intensivão No olho das antigas Pois é, acho que eu vou fazer uma live só das antigas Hein, Celsinha? Vamos preparar esse repertório No próximo domingo Bota só as antigas Aí sim Aí as coisas saem Minha gente, tá chegando o fim Eu começo a me despedir aqui do povo do Instagram Que a live vai cair E vou tocar uma música então Que seja bem longa E aí eu fico com o pessoal que tá no YouTube Que não tem jeito Realmente o Instagram Travou Eu não consigo ver nenhum comentário Parou na tia Marcia dizendo Oi amor Pronto Mas eu achei lindo Porque eu fiquei só lendo isso Foi a última coisa Vai ser top demais Núria das antigas Minha gente Mas assim, antiga Sabe a musquinha de 10 anos de idade? Vamos tocar essa? Tinha umas musiquinhas lindas Umas coisinhas meio sertanejo Sabe? Misturado com o MPB Eu e Pauliana, né? Eu era uma dupla Era Núria e Pauliana Pauliana é minha irmã mais nova Eu na verdade queria só tocar violão pra ela Pauliana canta lindamente Mas como eu tinha essa voz grave Ela tem uma voz um pouco mais aguda O pai ficava pedindo pra eu cantar junto E Pauliana na verdade Já era um empresário na época Então Tem muita composição Que é das antigas Olha aí Eu vou tocar Márcia Cortez já falou Canta nossa música Eu sei que é Ouro Verde, né Márcia? Vou tocar Ouro Verde E aí na sequência Eu topo da porta Que alguém pediu Judetinha tá aqui Beijo Judetinha Vamos embora com Ouro Verde Que eu me despeço Pessoal aqui do Instagram Um beijo pra todos vocês Muito obrigada Por estarem aqui comigo hoje Eu ainda tô nessa coisa de gaguejar De ficar trocando de língua Beijos Judetinha Naiane Menezes Um beijo, minha linda Ouro Verde pra Nedley Partia sem saber voltar Sentia que é doer Silenciar A vida tudo ou nada Vingança Vingança Queria guerra ou nada Seria guerra No altar No altar Trono de rei Madeira de ouro Madeira de ouro Perde de serra Perdoe que eu me despeço Perdoe que eu despeço Deixe-me dar um novo Tempo de terra Tempo de mar e dor Perco de serra Deixe-me dar um novo Tempo de estar aqui Tanto pra se sonhar Grande a rua existe Toda a boca é pra Ouro Verde Beijo, Márcia, minha querida É ali, pronto, agora vamos nós Até de madrugada Ah, Marianã Não esqueça de dar a porta A porta entra aqui agora Júlia, tu ainda tá aí, minha linda Júlia Quando você estiver aqui, vem fazer uma live comigo Vamos embora Um beijo pra Rita Severino Um beijo, minha linda Bartira Kids Muito obrigada, um beijo Terezinha Pereira Pronto, a Júlia já topou Tani Só chegou agora, tá vendo? Ô Tani, tu chegou no fim Vou tocar a última Tem nada não, meu amor No YouTube fica gravada, né? A gente sabe Os últimos serão os primeiros Serão mesmo Vai ser a primeira que vai ver a live Só gravada Agora ficou economicamente pensativa aqui E se adquirir um couvert especial em reais Quanto couvert em euros É verdade, gente Tem um couvert mesmo Como é que é esse negócio, Suzana? É aí as coisas no Brasil Em euro Olha O euro tá seis e não sei quanto Rapaz Toda vez que eu transferir dinheiro pra cá O dinheiro que já é curto Vira uma coisinha assim De nada E realmente Acho que nunca Eu nunca peguei um euro Tão caro Quanto agora na minha vida Tem um link no YouTube Quem quiser Um ingresso Espontâneo Quem espontaneamente quiser Pagar o ingresso pela live Fique à vontade Entra aí no link, gente Que tá tudo informando E Compre o ingresso Aqui é que vocês vão ganhar de volta Lives Muitas lives E muitas músicas Que realmente Não consigo mais ler vocês Tia Marcia tá pedindo da porta? Maria Cleuda Saraiva Bartira É minha prima, sua mãe? Maria Cleufa Saraiva Um beijo, minha linda Oba lives Ao Denise Ventura Beijo, minha linda Um beijo pra Freds Miguel Também O pai da Bete Um grande beijo Beijo, Tiago Obrigada, viu, minha gente? Muito obrigada Live linda Como sempre Vocês me dão gás Pra semana inteira E olha que hoje Eu tava tão desligada Que não foi à toa não Esse monte Esse monte De tom No lugar errado Ótimo show Vamos embora Eu vou tocar da porta Então Me despeço de vocês Tá? Quem souber Vai cantando comigo aí Beijo, Tania Meu amor Ô, Tiago Você que é um lindo Eu vou, Naya Preciso ir à Fortaleza Faz a tempo que eu não vou aí E aí eu sei que vai ter cuscuz Tá em Caicó Que coisa linda Um beijo Um beijo pra Caicó Ozimar Santos André Matar Josina Um beijo André Matar, minha linda André tem live hoje também Madrugada de Matar Deve ter, minha gente Não percam Sábado e domingo, eu acho Meia-noite pra vocês Simbora Hoje não Hoje não Então é sábado Hoje é Naná Naná Carabaxina Eliane Cabral Mas tudo bem, minha linda Que fica gravado Pode assistir lá Que foi uma delícia Viu? Se a mulher do aeroporto deixar Quem é? Júlio Moura Eu trago cuscuz É Marine Deixa não, Júlia Nem tente Não traga não Ela vai dizer que é farinha Ela nem entende Que não é farinha Ela disse que é farinha E que farinha não pode É daqui que você vai explicar Toda a ciência Pra mulher do aeroporto Não vai dar certo Se preocupe não, viu? Simbora Agora Suzana Vai cantando daí Um beijo, minha gente Até o próximo domingo Nesse mesmo horário Estamos nós aqui Eu nunca sei Qual o horário é Mas é só marcar aí No relógio Se quando você for Embora da minha vida Se quando você voltar Eu vou estar lá na porta de saída Esperando a volta entrar Toda areia se espalhar Toda chuva estiar Toda injúria feita Aguar Todo corpo desandar Todo peito arrebentar O botão de toda voz Toda pele arrebentar Toda lágrima secar Todo coração queimar Toda escolha se aceitar Toda tradição quebrar Todo chão olhar Pra espelhar A minha luz E eu a espiar De longe Avistei Avistei A flor do seu vestido E marejei Deitei no chão As julgas Os braços De longe De outros quilos A cama Posso voltar Imaculei Se quando você for Embora da minha vida Se quando você voltar Eu vou estar lá na porta de saída Esperando a volta entrar Toda areia se espalhar Toda chuva estiar Toda injúria feita Aguar Todo corpo desandar Todo peito arrebentar O botão de toda voz Toda história acabar Toda procissão passar Toda imprensa divulgar Todo céu se anuviar Todo povo se assombrar E na sua volta E na sua volta Só a porta está ferida E eu a espiar De longe Amar e magulhei E eu a espiar De longe Amistei A flor do seu vestido De longe De longe Amar e magulhei Deitei no chão Amar e magulhei Se toda a dor Amar e magulhei Amar e magulhei Se toda a dor Amar e magulhei Amar e magulhei Amar e magulhei